e fala galera do youtube trazendo vocês aqui na minha cozinha aqui na nossa casa e hoje a gente vai fazer aquela comida goiana um frango a passarinho que vai ser o nosso almoço de hoje e também foi a janta de ontem tava tão bom que eu resolvi fazer de novo e vou gravar para vocês para vocês conhecerem a receita bem simples e muito gostosa e fácil e rápido de se fazer vamos lá pois é galera para o nosso frango a passarinho de hoje coloquei uma toquinha aqui para que evita cair cabelo aqui na comida eu vou começar colocando o sal a gosto e colocar o sal aqui a gosto não tenha dor de enfiar a mão na comida a mão tá limpa já tá lavada cuidado pra não salgar demais também que isso não fica legal colocamos o sal a gosto agora nós vamos a pimenta do reino moída na hora você quer que a gente mais usa tem gente que gosta de usar pimenta branca no frango no frango no porco limão o tempero com limão no frango realmente dá um um toque especial na verdade esse daqui é o frango a passarinho passarinho que o goiano que gosta de fazer de vez em quando com cerveja maravilhosa e aí a gente vai amassar o alho aqui dentro e colocar dois dentes de alho e eu vou amassar do lado de fora porque depois eu quero acrescentar umas quatro pimenta pimenta curtida na cachaça pimenta essencial na culinária goiano goiano gosta da pimenta aqui é a nossa casa vocês estão visitando a nossa casa nossa cozinha e vendo o almoço de hoje vai ser nada mais nada menos que arroz feijão frango a passarinho e salada de tomate bom hein aí aqui pronto vamos fazer aqui rapidão amassou todo o alho vamos desperdiçar de novo aqui o bagaço aqui dentro aperta de novo vou jogar o bagaço pra cá o bagaço do alho o bagaço do alho o bagaço do alho e aí o que que eu faço eu pego a pimenta eu tiro aqui tirei quatro pimenta coxinha na cachaça e aí vou picotar elas e aí esse marinado aqui depois que você jogar no frango mexe bem ele é bom você deixar uns 20 minutos ali no mínimo pra que o o sabor pegue bem na carne nossa peguei a pimenta vermelha na tábua branca aqui depois minha esposa come no frango vamos lá então o último sazon na verdade eu não sou muito de usar sazon não mas acostumei porque a esposa compra e deixei qualquer dia a gente vai fazer uma picanha grelhada aqui e a gente tem uma churrasqueira carvão ali no na varanda ninguém nunca reclamou não a gente faz a picanha aqui ó tá cheio de picanha aqui no congelador qualquer dia a gente vai fazer umas picanha aí pra mas tem que ser um jeito de esperar tem que esquentar mais um pouquinho que tá muito frio ainda lá fora aí galera mete a mão aqui na carne mistura bem que que foi sal pimenta do reino limão sazon e pimenta só dá o cheirinho o cheirinho é importante você saber o quanto gostoso vai ficar só metade do limão já deu já o outro a gente colocou depois primeiro com medo direto no franguinho e manda barra agora a gente vai esperar uns 20 minutos aqui depois desse tempo ele já ter sido pronto e voltamos já com o frango sendo frito quase pronto então galera eu tô esperando aqui que o fogão avise quando o óleo tiver na temperatura correta porque é muito importante já passaram aí seus 20 minutos aqui que esse frango tá aqui marinando então chegou a hora de torrar o bicho é praticamente um torresmo de frango né aí eu vou deixar essa vasilha aqui pra escorrer o óleo e vamos ver aqui se se o óleo tá na temperatura certo vou esperar esquentar mais um pouquinho porque a temperatura do óleo é muito forte porque fica bem sequinho e bem trocante aí depois no final do vídeo vai ter o prato montado né a apresentação do prato aí você já tá vendo aí e espero que você repita essa receita aí na sua casa quando você tiver pouco tempo ela é bem fácil de fazer rápida clica no like aí se gostou do vídeo se inscreva no canal clica no sininho pra receber notificações aí agora na temperatura certa pra que toda receita ou cada passeio que a gente fizer aí pelo Japão aí você possa tá ligado em nós beleza então agorinha a gente volta com o frango frito internet é assim né a gente que manda no tempo desligou, ligou, tá pronto hein pegar essa pimenta aqui frango a passarinho aqui na nossa residência na residência housemarks em Tóquio valeu quando estiver pronto eu te chamo aí então pessoal o frango tá aqui pronto já fritinho eu vou experimentar aqui um um pedacinho desse já montei o prato na verdade eu fiz uma refeição pra duas pessoas essa quantidade de frango pra duas pessoas frango frito, arroz, feijão tomate e um limãozinho pra você dar uma chamegada aqui com guaraná vamos lá muito obrigado aí pela atenção de vocês e é nóis no próximo vídeo hein valeu até mais tchau 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 tchau